Olha, a Justiça Federal de Arassatuba condenou a mais de 10 anos de prisão, além do pagamento de multas, os dois homens que foram presos no ano passado com 360 quilos de cocaína, 370 quilos, melhor dizendo, dentro de um avião. A sentença acatou parcialmente a denúncia feita pelo Ministério Público Federal. O juiz pediu a condenação da dupla por associação ao tráfico internacional de drogas. Você lembra desse caso? Uma aeronave que veio ali foi interceptada por caças da Força Aérea Brasileira. Acompanhe comigo. O caso foi em novembro do ano passado. Esse vídeo mostra o momento da abordagem. Os dois homens deitados no chão tentaram fugir, mas foram capturados pela Polícia Federal. Eles transportavam mais de 300 quilos de pasta base de cocaína nesse avião, que pousou numa pista onde fica uma oficina de manutenção de aeronaves, na zona rural de Gabriel Monteiro. A aeronave, segundo a polícia, invadiu o espaço aéreo brasileiro, chegando da Bolívia. O piloto desobedeceu uma ordem de pouso forçado no aeroporto de Arasatuba. A dupla continua presa na cadeia de Penápolis e a defesa pode recorrer da decisão da justiça.